Aula de Educação das Relações Étnico-Raciais, dia 22 de 8 de 2024, aqui presente com o aluno Everson Silva. Vamos então, em frente. Para a Everson, eu resolvi fazer um apanhado, já que é a primeira aula que ele vem nesse semestre, um apanhado dos dois textos que nós trabalhamos sobre a Lélia Gonzalez, nas duas últimas aulas. Então, eu começo agora essa revisão. Para deixar a par e, se tiver um tempo, eu vou ainda para um novo texto. Começar o novo texto, que seria o nosso terceiro texto sobre Lélia Gonzalez. Então, a cidadania é a questão étnica, que é... Começa puxando o gancho, joga um confete em cima de Carlos Rosenbalck, que é o meu coautor predileto, porque escrevemos um livro juntos. A questão, por exemplo, do censo de 1980, foi efetivamente uma conquista do movimento negro no Rio de Janeiro. Nos articulamos, pressionamos o presidente do IBGE para que entrasse de novo o item cor. Nesta luta, tivemos os nossos aliados, porque temos que ter mesmo. Os nossos aliados estão aqui representados pela figura de Carlos Rosenbalck, que, justamente, na POC de 1979, em 1979, em Belo Horizonte, puxou a questão junto à intelectualidade brasileira, no sentido de que um abaixo-assinado fosse enviado ao presidente do IBGE. A partir dessa conjunção de forças, conseguimos, mas não de maneira satisfatória, e certamente Carlos Rosenbalck deverá colocar também a questão da inserção, de novo, no item cor, em termos do senso brasileiro, senso que não tem senso. Aí ela continua. Vou colocar a minha falação a partir de um texto muito interessante, o texto do Alberto da Mata, no seu célebre livro, Relativizando, no qual faz uma digressão sobre o mito das três raças e chama a atenção para um aspecto muito importante que Luís Dumont vai desenvolver nos seus diferentes trabalhos, sobre a questão da ideologia, da hierarquia, do tipo de Estado que Portugal nos legou. Somos herdeiros de um tipo de Estado bastante interessante, essa contraposição entre uma ideologia realista, de um lado, que caracterizaria a estrutura do Estado brasileiro, e uma ideologia individualista, apoiada nos princípios da liberdade e da igualdade a partir do século XVIII, e que vai tomar conta do mundo ocidental. A partir dessa visão, o ocidente vai passar a fazer uma leitura a respeito do resto do mundo, das outras culturas, das sociedades não ocidentais. Aqui o Brasil é o nosso paradigma em termos de comparação, de relação e processos. É um esquema bastante interessante, porque a ideologia que vai predominar nos Estados Unidos é justamente aquela da igualdade, da liberdade, do individualismo. Passando por todas as questões, vamos ver que lá o desenvolvimento das relações raciais se deu de maneira diferente da do Brasil. Tanto que a solução é encontrada dentro da ideologia liberal individualista, apoiada pelos princípios de liberdade. em termos que pôde solucionar a questão das relações raciais, em termos de segregação, a coluna bem marcada, separando os brancos do resto, é justamente a segregação racial. O caso brasileiro é diferente, o esquema é exatamente hierárquico, tanto no caso indígena quanto no caso do negro, percebemos que é o branco quem controla sempre as decisões a nosso respeito. No caso do negro, especificamente, vamos perceber que desse vértice inferior, onde está o negro, até o vértice superior, onde está o branco, o famoso contínuo de cor, vai mexer profundamente com a identidade do próprio negro na sociedade brasileira. É a história do mulato, dessas 300 designações que temos para neguinho no Brasil. Dizer qual é a cor que ele tem, vai desde o preto, branco, do preto ao branco, passando pelo roxo, azul marinho, roxinho. Por exemplo, nasci em Belo Horizonte, Minas Gerais, lá eu era roxinha. Na minha certidão, sou parda, por exemplo, no Nordeste, neguinho, chega e te chama de morena. Uma vez me recorda, fiz um comício numa loja do Rio, porque, quando fui pegar o embrulho, ninguém sabia de quem era. É aquela história paga, depois vai pagar. E havia uma menina nordestina que disse, é daquela moça morena ali. Aí eu falei, olha, não sou morena, fiz um discurso violentíssimo, sou negra, etc, etc, etc. Então, ela remete à discussão que hoje está em discussão, que é no IBGE você colocar pardo. Pardo. O que é o negro? Por que as pessoas não se definem enquanto negros e negras? porque é definido como pardo no Brasil. Então, há uma autodeclaração de cor que a pessoa se autodeclara. E esse fato, ele já demonstra, e Lélia Gonzalez coloca isso, como é difícil a definição no Brasil. Porque ela fala, nessa última parte que nós trabalhamos, a morena, o roxo, roxinho, neguinho, são as definições. quando, na verdade, deveria se colocar negro, se considera negro. Um dado, por exemplo, que é mostrado quando uma orientanda foi fazer uma pesquisa sobre a pandemia, como a pandemia atingiu as pessoas indígenas, a mulher, os negros, ela não encontrou nenhum dado sobre a população negra. Ela não encontrou nenhum dado. E seria importante nós sabermos por que esta pessoa, porque durante a pandemia não se fez um censo pela cor da pele. Porque, segundo o relatório da CPI, da pandemia, do Covid-19, houve um chamado caráter sindêmico da pandemia. A sindemia atingiu a comunidade negra mais violentamente. Proporcionalmente, morreram mais pessoas negras do que brancas. isso porque o vírus é racista? Não. O vírus atinge a sociedade e é uma forma como a sociedade está organizada, está estruturada, que o vírus vai atingir. Se você, por exemplo, no contexto de pandemia, no momento de pandemia, você tem uma população negra que vive na periferia, que tem dificuldades econômicas, que não tem acesso à água tratada. Dificuldade econômica, não vai ter dinheiro para comprar máscara, álcool em gel, sabonete. Sabonete. Às vezes, não tem esgoto tratado, às vezes, não tem acesso à água tratada. Às vezes, falta ali até a questão da educação formal mesmo, porque não são pessoas escolarizadas. E aí, a pandemia vem e atinge mais essas pessoas. Então, por isso que seria muito importante, durante a pandemia, poxa, nós sabermos como a população negra foi atingida. como ela foi atingida. Mas, não existem dados. Em Mato Grosso do Sul, não existem dados sobre isso. Que é exatamente o que a Lélia Gonzalez está colocando. Olha, o censo tem que definir. Colocar lá cor de pele, negra, porque existe talvez aí um esforço, o texto dela pelo menos sugere isso, que é uma tentativa, o próprio fato de você não admitir que você é negro é um tipo de branqueamento. É um processo de branqueamento. Porque, se você disser que você é negro, você pode ter algum tipo de discriminação, por exemplo. Então, a tendência é sempre abrandar, fazer esse abrandamento. Ah, é moreno. É, dentro das questões identitárias, que são questões muito importantes. eu tenho falado nessa aula sobre a questão da origem, a importância de você estar ligado às origens. por exemplo, de onde você veio, quem você é. Porque aquilo que Lélia Gonzalez coloca às vezes, que ela é grifo dela, ela fala isso, que é o negro que adotou as instituições, o modo de pensar, viver e sentido do branco. É um convertido. Você fala isso aí, eu não me enxerguei para perguntar com o Raio, para ver. acho que o Malema disse que ele era o avô dele. Sabe, assim, parou ali, mas ele bisavô, não, já acabou ele, não consegue saber para ler. Ou seja, a questão, quem você é? Quem você é? Porque nas aulas eu tinha falado isso. Como você se define? muitas vezes a definição se dá por traços identitários, na construção da identidade. Agora, se você não busca suas raízes, há nesse momento uma conversão cultural. Embora você tenha a pele preta, você se porta como um branco, sem consciência étnica. E a questão da consciência étnica nos remete a algumas questões. É de natureza anticapitalista por quê? Porque quem colonizou a África, por exemplo, ora, foram as nações europeias, dentro do processo de colonização, seja a colonização do século XVI, seja a colonização do final do século XIX, início do século XX. na África, sobretudo. Então, a questão do racismo tem que ser discutida também no âmbito colonial, na expansão do capitalismo. Por isso que a natureza da perspectiva antirracista tem que ser anticapitalista também. Por quê? Porque se você fala, olha, pessoa negra, liberal, de direita, isso é um contrassenso. Isso é um contrassenso. Por que é um contrassenso? Porque a estrutura capitalista dentro do processo de desenvolvimento do capitalismo que houve a escravidão, que houve o processo de colonização e nós estamos ainda nesta. Nós estamos nessa ainda. Por exemplo, no Brasil, o que ocorreu? Ora, no Brasil, nós temos basicamente a mesma estrutura, que é a estrutura colonial das capitanias hereditárias. Tudo bem, como disse o Florestan Fernandes, a burguesia no Brasil tem negócios em tudo, tem negócios na Bolsa de Valores, na indústria, no setor agrário, onde puder a burguesia brasileira oferir rendas, eles estão lá. Mas, não tenha dúvida que a estrutura econômica é a mesma. Ou seja, de forma bem resumitiva, bem resumida, não pode desenvolver plenamente o liberalismo, o capitalismo brasileiro, porque as elites precisam ter controle, controle da economia. Mas, só que é o seguinte, para ter o controle da economia, não pode se desenvolver totalmente ao ponto de um pleno liberalismo, um liberalismo assim, regular. Então, por exemplo, o liberalismo no Brasil tem algumas características. Quem engendrou o capitalismo no Brasil? A oligarquia, cafeeira, paulista, ou seja, não foram os agentes liberais da indústria e do comércio. Foi a economia primária. inclusive os barões do café que modernizam São Paulo, interior de São Paulo. É interessante isso no Brasil. É o que Floresta fala, é a modernização conservadora. E aí, vai ter ainda a escravidão ou trabalhos análogos à escravidão ou a pauperização chegando à uberização. A uberização. Por quê? Porque essa elite que não desenvolve plenamente o capitalismo, ela depende. Ela depende do quê? Ela depende da pauperização do trabalho. se for falar nessa questão da uberização, não é uma coisa mais contemporânea. Uma outra questão também hoje que é uma forma de... Eu acredito que possa ser uma forma de uma nova... Que é a questão da romantização do empreendedorismo. É. Isso. É uma questão. Ah, você é empreendedor. Cara, não. Eu decidi me levantar... Não estou atento para uma pessoa que não tem que trabalhar e a produção. Mas é uma produção talvez baseada nessa exploração. também. Ah, não. Você é dono do seu negócio. Ah, você é sua mão de obra. Sua mão de obra porque você perde ali décimo terceiro. Você tem que pagar o seu INSS. Quer dizer, você fica livre, né? Então, isso é ótimo. E aconteceu essa reforma onde? Olha, num golpe. Foi o golpe de 2016 quando Temer acende o poder. Temer e... depois o governo Bolsonaro acende ao poder. Então, nós temos essas reformas. Nós temos essas reformas. Então, é disso que nós estamos falando. Fizemos uma falta grande, mas, basicamente, é isso que Lélia Gonzales está dizendo. Preciso que o negro busque as suas origens tenha contato com as suas origens, as reconheça. E esse caráter é um caráter, como eu falei, ele é anticapitalista, naturalmente, porque o que engendra o racismo é um... é o desenvolvimento de um capitalismo dependente, como é no Brasil. e o que criou o racismo foi o colonialismo, as etapas do desenvolvimento capitalista. Então, não dá para você ser antirracista adotando o credo capitalista, os pressupostos capitalistas. Isso é incompatível. É incompatível. Não é porque... Não é nem o marxista que está falando. É nem o marxista. uma questão de lógica histórica. No caso brasileiro, é diferente. O esquema... Isso daqui é um já. Na verdade, a questão desse contínuo que se estabelece é o tipo de ideologia que domina a sociedade brasileira, a ideologia da hierarquia mesmo, cada coisa no seu lugar, cada um no seu lugar, daí a famosa e muito sintética a mente sábia tirada que o Milho Fernandes fez a respeito da questão racial no Brasil. No Brasil não existe racismo porque o negro conhece o seu lugar. Então, estamos vendo qual é o lugar dele. Está para perceber como a coisa é complicada, a coisa é realmente muito complicada porque a questão da cidadania negra se articula, a meu ver, também com a questão da identidade, com questões profundamente interligadas. Hoje mesmo, na parte da manhã, estávamos debatendo a questão da mulher e a retoma na expressão de Simone de Beauvoir com relação à mulher, mas aplicada ao negro. Nós nascemos negros, nos tornamos negros, é uma conquista de tornar-se negro. o João Fino já disse que no Brasil não há preto, preto tem que mudar, já negro é outro papo. Vamos perceber, inclusive, que é uma questão de conquista da própria identidade, é isso que eu tinha falado, de retorno, sobretudo no caso dessa minoria da população negra, que consegue chegar à universidade. Na aula, eu falei também sobre a associação à universidade, perguntei aos estudantes de cada dez alunos que eles veem, em quanto vocês acham. Disseram que em torno de dois a três alunos, no total de dez, são alunos negros na universidade. Eu fiz um paralelo com as prisões, onde a população carcerária é, em sua maioria, negra. Então, eu coloquei isso, se isso era uma coincidência. então, essa questão da identidade, ela é fundamental, ela fala que, ou seja, o branqueamento vai se dando de forma tal que, de repente, quando se vê, se vira um branco. E tem um ponto que ela falou um pouco que eu acho interessante, que eu vi uma atriz falar uma vez, que é uma pessoa que me perguntou o seguinte, todo preto que eu conheço, negro que eu conheço, que tem um pouquinho de ascensão, é arrogante. Mas mesmo que arrogante, porque daí o negro sai desse lugar que você está acostumado e que ele se ocupa. Isso. E não, não, de pé de igualdade. Aí, se você conversa de igual para igual, você se torna arrogante. Interessante. É o que ela fala. Então, foi o que eu coloquei também para a sala. Eu citei alguns exemplos, como um amigo negro, retinto, vamos dizer assim, que era uma figura amada, mas era uma figura odiada nos meus tempos de Unesp, na graduação de História. Ele era uma liderança estudantil, mas boa parte do ódio que se tinha a ele era um ódio, porque ele era alguém extremamente orgulhoso e era alguém extremamente autoconfiante, tinha personalidade muito forte. Então, onde já se viu alguém negro ser autoconfiante, ser alguém extremamente intelectualizado, alguém que entende? E aí, eu coloquei um pouco isso, quer dizer, as pessoas, elas rechaçam as pessoas negras, pobres, mas que têm um desenvolvimento crítico, que não aceita ficar no lugar que foi determinado a ela, a ele, e que, geralmente, é um lugar subalterno, um lugar de subalternidade. Então, quem não aceita esse lugar é arrogante, é alguém realmente intragável. Mas, a questão do racismo, eu sempre estou chamando a atenção, ela é, de fato, estrutural. Se você analisar os principais expostos econômicos, você vai perceber que o racismo se deve à nossa estrutura econômica. Como eu falei, não é uma economia altamente liberalizada, liberalizante, ela tem um desenvolvimento, por exemplo, é um capitalismo que usa os meios de coerção para permanecer hegemônico. Por isso que nós temos as ditaduras, os golpes de Estado, os onpantes, as pedidas de intervenção militar, não é à toa. Não é à toa. Isso é para ter o pleno controle da economia do sistema econômico. E a palperização do trabalho, como eu disse, escravidão, trabalhos análogos à escravidão, a palperização do trabalho, chegando na uberização, tudo isso é uma marca do Brasil, do tipo de economia, da estrutura econômica do Brasil. Então, o racismo não podemos ignorar. É isso. Não é alguém que decidiu, falando, não, eu sou racista. Não, é alguém que é uma estrutura econômica. que seja um tipo de comportamento social também. Mas isso nós vamos trabalhar. Bom, eu acho que, então, essa parte, basicamente, ele fala sobre isso. O segundo capítulo que nós trabalhamos é este daqui. Aqui, nessa recapitulação, deixa eu ver aqui, racismo e sexismo na cultura brasileira. Ele começa com um texto que já é elucidativo, esse é o da semana passada, racismo e sexismo na cultura brasileira. Como é que a gente fica? Foi, então, que uns brancos muito legais, dá para você ler? Foi, então, que uns brancos muito legais convidaram a gente para uma festa deles, dizendo que era para a gente também. Negócio de livro sobre a gente. A gente foi muito bem recebido e tratado com toda consideração, chamaram até para sentar na mesa onde eles estavam sentados, fazendo um discurso bonito, dizendo que a gente era oprimido, discriminado, explorado. Eram todos gente fina, educada, viajada por esse mundo de Deus, sabiam das coisas e a gente foi se sentar lá na mesa. Só que estava tão cheia que não deu para a gente sentar junto com eles. Mas a gente se arrumou muito bem, procurando umas cadeiras e sentando bem atrás deles. Eles estavam tão ocupados ensinando um monte de coisa para o crioléu da plateia que nem repararam que se apertasse um pouco até que dava para abrir um espaçozinho e todo mundo sentar junto à mesa. Mas a festa foram eles que fizeram e a gente não podia bagunçar com essa de chega para cá, chega para lá. A gente tinha que ser educado. E era discurso e mais discurso, tudo muito aplauso. foi aí que neguinha que estava sentada com a gente deu uma de atrevida. Tinha chamado ela para responder uma pergunta. Ela se levantou, foi lá na mesa para falar no microfone e começou a reclamar por causa de certas coisas que estavam acontecendo na festa. Estava armada a quizumba. A negrada parecia que estava esperando por isso para bagunçar tudo. Segundo essas palavras da Lélia Gonzalez. E era um tal de falar alto, gritar, vaiar, que nem dava mais para ouvir discurso nenhum. Está na cara que os brancos ficaram brancos de raiva e com razão. Tinha chamado a gente para a festa de um livro que falava da gente e a gente se comportava daquele jeito, catimbando a discurseira deles. Catimbando a discurseira deles. onde já se viu se eles sabiam da gente mais do que da gente mesmo, se estava ali na maior boa vontade assinando uma porção de coisa para a gente, da gente. Tinha uma hora que não deu para aguentar aquela zoada toda da negrada, ignorante, maleducada, segundo as palavras de Lélia González, negra, autora do livro. Era demais, foi aí que um branco enfesado partiu para cima de um crioulo que tinha pegado o microfone para falar contra os brancos e a festa acabou em briga. Agora, que para nós, quem teve culpa? Aquela neguinha atrevida? Ora, se não tivesse dado com a língua nos dentes, agora está queimada entre os brancos, malham ela até hoje. Também quem mandou não saber se comportar. Não é à toa que eles vivem dizendo que preto quando não caga na entrada, caga na saída. Essas palavras de Lélia González, autora do livro intelectual, negra. Quais aspectos que você acha que estão implícitos o racismo aqui, nesse caso, que Lélia González nos coloca? Na teclicidade, você começou falando no início, né? Do silenciamento. Eu falo de você, mas você não pode falar sobre você. O que de fato acontece. Se você, ou você, se tiver um discurso embranquecido, beleza, também aceito. Mas a partir do momento que você vai dar o olhar que você está sentindo e percebendo, que é o caso da situação, aí não, aí você não é bem-vindo, e é a dita frase dela do final ali. Se não caga na entrada, caga na saída. Então, grande lanceio. Se você é um preto embranquecido, você é aceito, eu entendo. Agora, se você é um preto que quer ter um discurso voltado para o preto, ela não traz a palavra que está em voga agora, que é o mimimi. Ah, você é do mimimi. Se for, talvez, o texto mais contemporâneo dela, além de usar essa expressão, você é, esse é mimimi. Então, ela vem, a gente está fazendo um evento aqui para vocês e ainda assim não é bem-vindo. Então, envolve a questão da autonomia aí, né? Quer dizer, é interessante, porque ninguém fala em autonomia. eu falo por você, eu não lhe dou voz, e até mesmo o termo dá-lhe a voz, não, você se coloca como fez a neguinha aqui, que eu não entendo, não está nominada, não sou como neguinha, é o que ela fez, ela se colocou, ela agiu de forma autônoma, ela pediu licença, tá? Ela simplesmente pegou o microfone e passou a ideia de atrevida, arrogante, arrogante, ou seja, é o termo que se dá para quem possui autonomia. Então, são duas pessoas curiosas, então, ou seja, orgulhosa, e que foi, de alguma forma, condenada e malhada por isso, criticada por isso, tá? E essa crítica é uma forma de colocá-la no seu lugar. Mas que lugar é esse, no seu lugar? Como você falou mesmo no começo dessa aula, te impressionou como você viu uma faxineira branca, que aquele espaço é reservado na sua cabeça geralmente às pessoas negras. Então, é interessante que o racismo determina as pessoas espaços, lugares distintos. É igual aquela... Eu esqueci daquelas reportagens, o homem branco no carro de luxo está dirigindo seu próprio carro, o homem preto é o motorista. No jardim, é a mulher que está cuidando do seu jardim. Ali é o empregado também, acho que está cuidando do jardim da Pato Pocicina. Eu me lembro do caso, na minha época de graduação, foi lá na Unesp de Franca, o deputado, que é deputado ainda, Vicentinho. Vicentinho é sindicalista, né, do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, o presidente do sindicato já é deputado, já, nossa, acho que há mais de 20 anos, ainda para 30 anos. E o Vicentinho disse que foi em uma viagem, o assessor dele era branco. E aí, acho que a aeromoça, o pessoal de bordo, teve alguma informação de que estava naquelas mesas sentado um deputado federal. E aí, houve alguma coisa que envolvia, não sei se era viagem internacional, alguma coisa que ela se dirigiu ao deputado federal. Vicentinho. Quem você acha que ela se dirigiu pensando que que era o deputado? Quem ela achou que era o assessor? Ela achou que o deputado Vicentinho era assessor e que o branco... Eu vi essa história e o Vicentinho pensava. É que tem uma parecida também com o deputado daquele federal chamado João Grandão. Ele teve uma licitação na Câmara. É, assim, parecida. É, não identificaram que ele era deputado só por causa da coisa da pele. Acho que ele estava com a implementação ali, os votos, tudo. que coisa. Então, são os lugares que você coloca a pessoa, que são divisas, que são fronteiras, que são espaços do qual você não pode transpor. Então, é interessante o lugar de fala que está colocado ali. Os brancos falam pelos negros. Os negros ficam atrás. É, por isso que eu sempre digo, assim, se eu sair aqui e perguntar para todo mundo dessa universidade quem é racista, evidentemente que eu não encontrarei um racista. É igual a machista. É. Eu mesmo achava que, agora, eu comecei a conversar com os colegas, uixi, tem ênfase de machista. Então, ninguém é. Mas, você observa nas utilidades ou não, por exemplo, como essa. Quer dizer, qual foi o espaço? Quer dizer, quem sentou na mesa? Os brancos. Uma outra coisa que o pessoal fala muito e que é interessante é quando você vai a uma festa. Olha ao seu redor. Quantos pretos estão se divertindo na festa também? que lugar eles ocupam? Geralmente, é o segurança, geralmente é o garçom. Sempre faço esse lugar quando eu vou ver assim, ou faço esse lugar. Quantos pretos normalmente são menos poucos? Então, a longa epígrafe diz, muito além da conta de saída, o que se percebe é a identificação do dominado e do dominador. Isso já foi muito bem analisado por um fanon. Por exemplo, nossa tentativa aqui é a indagação sobre o porquê dessa identificação, ou seja, o que foi que ocorreu para que o mito da democracia racial tenha tido tanta aceitação e divulgação? Quais foram os processos que teriam determinado sua construção? O que é que ele oculta para além do que mostra? Uma mulher negra é situada em seu discurso. O lugar em que situamos determinará nossa interpretação sobre o duplo fenômeno do racismo e do sexismo. Para nós, o racismo se constitui como a sintomática que caracteriza a neurose cultural brasileira. Nesse sentido, veremos que a sua articulação com o sexismo produz efeitos violentos sobre a mulher negra em particular. Consequentemente, o lugar de onde falaremos põe um outro, aquele que habitualmente vinhamos colocando em textos anteriores. E a mudança foi se dando a partir de certas noções que forçando a sua emergência e nosso discurso nos levaram a retornar à questão da mulher negra como uma outra perspectiva. Trata-se de noções de mulata doméstica, mãe preta. Em comunicação apresentada no Encontro Nacional da LASA, Latin American Studies Association, em abril de 79, falamos da mulata, ainda que de passagem, não mais com a noção de caráter étnico, mas com uma profissão. Tentamos desenvolver um pouco mais essa noção e um outro trabalho apresentado em um simpósio realizado em Los Angeles, na Universidade da Califórnia, na UCLA, em maio do mesmo ano. Ali falamos dessa dupla imagem da mulher negra de hoje, mulata e doméstica, mas ali também emergiu a noção de mãe preta, colocava uma nova perspectiva, mas ficamos por aí. nesse meio tempo participamos de uma série de encontros internacionais que tratavam da questão do sexismo como tema principal, mas que certamente abriam espaço para a discussão do racismo também. Nossa experiência foi muito enriquecedora, vale ressaltar que a militância política do movimento negro e unificado era um fator determinante de nossa compreensão da questão racial. Por outro lado, a experiência vivida enquanto membro do Grêmio Recreativo, Arte Negra, Escola de Samba, Quilombo, nos permitiu a percepção de várias facetas que se constituiriam em elementos muito importantes para a concretização desse trabalho. E começaram a se delinear para nós aquilo que se poderia chamar de contradições internas. O fato é que, enquanto mulheres negras, sentimos a necessidade de aprofundar nossa reflexão. Em vez de continuarmos na reprodução e repetição dos modelos que nos eram oferecidos pelo esforço de investigação das ciências sociais, os textos só nos falavam da mulher negra numa perspectiva socioeconômica que elucidava uma série de problemas propostos pelas relações raciais. Mas se calificar há sempre um resto que desafiava as explicações. Isso começou a nos incomodar exatamente a partir das noções de mulata doméstica e mãe preta que estavam ali nos martelando na sua insistência. No suporte epistemológico se dá a partir de Freud e Lacan, ou seja, da psicanálise. Juntamente porque, como diz Jacques Allan Miller em sua teoria de a língua da a língua? Eu vou pular essa parte, né? Ora, na medida que os negros estamos na lata de lixo da sociedade brasileira, hoje assim determina a lógica da dominação. Caberia uma indagação via psicanálise, justamente a partir da alternativa proposta por Miller, ou seja, porque o negro é isso que a lógica da dominação tenta e consegue muitas vezes. nós sabemos domesticar. O risco que assumimos aqui é o ato de falar com todas as implicações, exatamente porque temos sido falados, infantilizados. Infantilizados vêm de infância, é aquele que não tem fala própria, é a criança que se fala na terceira pessoa, que é falada pelos adultos, que nesse trabalho assumimos a nossa própria fala, assumimos nossa própria fala, ou seja, o lixo vai falar, vira uma boa. A primeira coisa que a gente percebe nesse papo de racismo é que todo mundo acha que é natural, que negro tem mais é que viver na miséria. por quê? Ora, porque ele tem umas qualidades que não estão com nada, responsabilidade, incapacidade intelectual, pensista, etc. E tal. Daí é natural que seja perseguido pela polícia, pois não gosta de trabalho, sabe? Se não trabalha, é malandro, e se é malandro, é ladrão. Logo, tem que ser preso naturalmente. Menor negro só pode ser pivete ou trambadinha, pois filho de peixe, peixinho é. mulher negra, naturalmente, cozinheira, faxineira, servente, trocador de ônibus ou prostituta. Basta a gente lê do jornal, ouvir o rádio, a televisão, eles não querem nada. Portanto, tem mais é que ser favelados. Então, quando a polícia agora em São Paulo, quando os policiais são mortos, e a polícia pratica o revide em comunidades periféricas, e de forma indiscriminada, inclusive, ao que tudo indica, segundo relatos, pessoas inocentes e não vinculadas com tráfico ou qualquer criminalidade, são mortas com tiros a queimar. Opa, como nós estamos presenciando em alguns casos, em grupos de jovens, é um racismo. Por quê? Porque parte do pressuposto que é negro está na criminalidade. Um outro exemplo foi aquele lá do... como que era? O cônsul, lá, os filhos do cônsul, porque estava entrando no número de luxo e era assaltante. e a polícia parou, não matou, mas, se fosse do bairro Benfé, com certeza, já tinha chegado atirando. Ali não atirou, acho que sei lá. Tem um caso dos anos 90 que ele é assim. Os meninos, eu não sei qual favela no Rio de Janeiro, estavam com instrumentos musicais e a polícia parou. Parou é que saber. Porque, segundo a polícia, eles roubaram os instrumentos de alguma casa. E aí, eu falei, não, nós somos de uma orquestra, de um conjunto musical, de uma orquestra. Aí, os policiais fizeram eles tocar, e eles tocaram os instrumentos. se não me engano, isso foi em 1994, 1994 e 1995, que eles tocaram os instrumentos para os policiais. Porque, na cabeça dos policiais, só poderia ser. Então, quando você vai na periferia e mata os jovens negros, a polícia, o aparato é impossível, indiscriminadamente, isso significa que você fala, olha, estão eliminando o futuro marginal, o futuro delinquente, o futuro... Eu não sei como estava para continuar essa questão do Lacan e do PSOF, mas tem uma questão que eu penso, eu não li nada do PSOF, para dizer, é só um achismo meu. O nosso inconsciente, o que ele faz quando é traumático, digamos assim? Ele esconde da gente, e para a gente poder conseguir acessar aquilo, a gente tem que trabalhar e não sei o quê. e não sei se a sociedade enxerga desta forma. O racismo, a escravidão, a escravidão foi algo, digamos, traumático, vamos dizer assim. E a gente olha para a história, o que? 110 anos, 120 anos, que foi a poluição documental da escravidão, vamos dizer assim. Olhando para a história, a gente vai pegar aí, vamos supor, o bisavô, até às vezes de alguém avô, às vezes pegou esse pedaço, sem verdade, a escravidão em si. Então, é algo que está muito vivo ainda na sociedade, no sentido de vivência mesmo, de tato. Só que, como algo traumático, será que a sociedade não se importa desta forma? Não vamos falar sobre, porque é algo, é igual falar sobre violência sexual. Tem que ser dito, mas não se fala. Porque é algo, às vezes, o cara que a gente imagina que é um violentador. Então, a sociedade não fala porque é algo que mexe com os brilhos. E aí, será que tem alguma coisa nesse lugar, que eu falo, lugar preto, do negro, ainda está muito relacionado a essa questão dessas folhas recentes, da escravidão documental, porque na prática, igual o senhor falou, da organização, está muito recente isso. Mas será que tem essa, dá para fazer um paralelo com essa questão mental ali, será? Não sei. Então, você fala, basicamente, do eu, da construção do eu, dentro dessas dimensões psicanalíticas? Isso, seria isso. Daí a sociedade, como um reflexo desse eu, esconde esse fato traumático. Não sei se é. Então, é... Não sei se dá para fazer esse parênteses. Olha, ela utiliza esses dois autores para fazer essa análise. Ela fala aqui, na parte que eu pulei. O que começou com a descoberta de Freud foi uma outra abordagem da linguagem, uma outra abordagem da língua, cujo sentido só veio à luz com a retomada por Lacan. Dizer mais do que se sabe, não se saber o que diz, dizer outra coisa que não o que se diz, falar para não dizer nada, não são mais, no campo freudiano, os defeitos da língua que justificam a criação das línguas formais. Essas são propriedades inelimináveis e positivas do ato de falar. Psicanálise e lógica, uma se funda sobre o que a outra elimina. análise encontra seus bens nas latas de lixo da lógica ou ainda análise desencadeia o que é a lógica doméstica. Então, ela coloca que, na medida que nós, negros, estamos na lata de lixo da sociedade brasileira, para se determinar a lógica da dominação, caberiam indagação via psicanálise, justamente a partir da alternativa proposta para o milho. Ou seja, o que o negro é isso que a lógica da dominação tenta e consegue muitas vezes, nós sabemos, domesticar. O risco que assumimos aqui é o do ato de falar com todas as implicações, exatamente porque temos sido falados infantilizados. Infância é aquele que não tem fala própria. É a criança que se fala na terceira pessoa porque é falada pelos outros. E, nesse trabalho, assumimos nossa própria fala. Ou seja, o lixo vai falar. Então, ou seja, essa questão da domesticação, essa questão da lógica da dominação, alguém fala por você. É porque está muito ligado porque o escravo era um domesticado, vamos dizer assim. Seria essa lata do lixo que o lixo fala. E aí, como que o lixo vai falar com que esse ser domesticado quer falar, não é? Então, porque é a criança. A criança não é ouvida. É infantilização. Mas eu acho que ela tenta estar atenuada quando ela infantiliza, porque eu acho que ainda é algo para além da infância, acho que é quase como se fosse um animal mesmo. Então, mas a infantilização é falar não está na juízo perfeita, não tem maturidade, não tem conhecimento, é uma criança. apesar que a gente, até o século XIX, a criança não sabia se ia viver passados sete anos de idade. Nesse lado também, nesse período aí, nesse contexto, a criança, a gente não sabia se ia passar os sete anos de idade. É o animal também, a não ser com possibilidade de vida, mas não saberia se chegaria à primeira vida. Então, talvez pode associar a expressão ou não. Mas é você ter que provar o tempo todo que você tem qualidade, que você é melhor. Os negros têm que provar, assim, porque a sociedade, ela já age com descrédito. como você mesmo, foi você quem disse, né? Ela está no carrão, olha, só pode ser chofer. Carro, não pode ser dele. como essa pessoa vai ter um sucesso profissional? Como eu falei que eu morei em outro estado, né? A pessoa fala que você é lá daquele estado, mas sabe fazer as coisas. Aí, aí, ó, é como o Vicentinho, na cabeça da... da... da era moça, era um cara branco, não poderia ser Vicentinho, aquele sujeiro negro, magro, né? Aquela cara de pobre, né? Eu falo esse cara de pobre porque, às vezes, eu falo, olha, eu tive preconceito lá atrás por ter cara de pobre, né? Até os alunos brincaram, eu falei, o senhor tem cara de pobre? Ele tem cara de pobre, acostumado com a minha própria face, falei, brincando, né? Mas, há alguns traços, certamente, que estão em mim e, de alguma forma, né? Enfim, que dizem que eu sou alguém que ainda tem as minhas raízes periféricas, não sei, mas a questão é que o que ela está falando é isso, quem carrega a sua identidade tem que saber que vai encontrar uma oposição que vai ser criticada, que vai ser, inclusive, esmagada, vai, que a tentativa é de esmagar. É o que eu falei dos estudantes aqui, falei, se alguém fala mal de você, com preconceito contra você, pense que isso é nocivo, que ela está te deslegitimando, ela está falando que você não é tão bom, ela está falando que o seu cabelo, seu corte de cabelo não é legal, que a sua roupa não é legal, que você não vai terminar o curso, que você... Eu falei para eles, não aceitem, não aceitem isso. você é lindo, você é perfeito, você é plenamente capaz, como todo mundo. Porque aí parte uma questão de competição também do capitalista, a igualdade capitalista, o racismo é utilizado como elemento. é porque o racismo é a negação do outro, pela cor da pele. É a negação, assim, a sua identidade, ao que você é, a sua história. A pessoa está te deslegitimando, ela está te imbecilizando, muitas vezes, te infantilizando. nas nossas vidas, nós temos que tomar cuidado com isso. Quando alguém tenta nos descredibilizar, é uma forma de você enfraquecer. isso é algo, então, isso se dá pela cor da pele, isso se dá por origem, lugar de origem, isso se dá por orientação sexual, isso se dá por credo religioso, isso se dá por uma série de... o senhor jogou o menino agora, que se mudou por suicídio? Quando eu tinha ontem, 14 anos? Não vi. Menino negro, estuda numa escola particular, bolsista, que também é gay, não aguentou todo esse racismo em cima dele, e aí, ele como... o que poderia minimizar a dor dele ali foi uma questão de suicídio. Então, assim, acabou de acontecer. Então? escola renomada e coisa e tal, e nada foi feito, com antecedência. Então? Foi, foi, foi até coordenação e tudo, mas nada foi feito. Nada foi feito. Até porque, né, é um preto... Como você disse, é um mimimi. É, não, e também é interessante porque é um preto que talvez ele fosse ter uma ascensão intelectual que fosse... Isso. Então, não é interessante que esse preto gay tenha essa ascensão intelectual, não de confiança intelectual, mas de sexual. Isso. Muitas pessoas negras e gays conseguem, como? escondendo a sua sexualidade, a sua orientação sexual e... naquilo que não é... que não se pode esconder, que é a cor da pele, você se coloca como um branco, como um convertido. Aí não há problema. Aí não há problema. aliás, sempre há, porque a diferença sempre estará lá. Mas é atenuado de alguma forma. Você é tolerado. Você é tolerado. Perfeito. Você é tolerado. Você é tolerado. Então, assim, é isso que Lélia Gonzalez coloca, não é? E ela continua aqui. por aí se vê que o barato é domesticar mesmo. Se a gente detém o olhar em determinados aspectos da chamada cultura brasileira, a gente saca que em suas manifestações, mais ou menos conscientes, ela oculta, revelando as marcas da africanidade que a constituem. Seguindo por aí, a gente também pode apontar para outro lugar da mulher negra nesse processo de formação cultural, assim como para os diferentes modos de rejeição e integração do seu papel. Por isso, a gente vai trabalhar com duas noções que ajudarão a sacar o que a gente pretende caracterizar. A gente está falando das noções de consciência e de memória. Como consciência, a gente entende o lugar do desconhecimento, do encobrimento, da alienação, do esquecimento e até do saber. É por aí que o discurso ideológico se faz presente. Já a memória, a gente considera como o não saber que conhece, esse lugar de inscrições que restituem uma história que não foi escrita. O lugar da emergência da verdade, dessa verdade, se estrutura como ficção. A consciência exclui o que a memória inclui. Daí, na medida em que é o lugar da rejeição, a consciência expressa como discurso dominante. É uma dada cultura, ocultando a memória, mediante a imposição do que ela, a consciência, afirma como a verdade. Mas a memória tem suas astúcias, seu jogo de cintura. Por isso, ela fala através das mancadas do discurso da consciência. Porque a gente vai tentar sacar esse jogo aí das duas, também chamado de dialética. E no que se refere a gente, a criolada, a gente saca que a consciência faz tudo para a nossa história ser esquecida, tirada de cena e apela para tudo nesse sentido. Só que isso está aí e fala. É aquilo que, mais ou menos, eu vou comentar com o senhor, que a Paula usa a expressão, a consciência e a memória, que a consciência é esse apagamento desse fato histórico. Mas a memória não tem direito. e aí tem que aproveitar que, querendo ouro, como eu disse, ela é recente, muito nova. Porque documentalmente, às vezes, tentaram de alguma forma eliminar. Vamos apagar esse documento aqui, vamos vir, porque é muito dolorido ou não é legal para a sociedade, poxa vida, né, capitalista, enfim, a gente construiu isso inteiro através, não porque eu, não que eu tenha pena ou dó, mas não é bom, não é bonito para a questão. Então, consciência é bom para apagar. Mas a memória é do presente. Sim, a negativa. Mulata, mulatinha, meu amor, fui nomeado seu tenente interventor. Lamartine Bala. Esse é o texto de hoje? Então, eu estou ainda no segundo texto, né, porque agora agora ele vai falar da mulher, como a mulher negra é vista, a questão da sexualização, né? A cor do pecado? É, Carnaval, Rio de Janeiro, Brasil, as palavras de ordem de sempre, bebida, mulher e samba, todo mundo obedece e cumpre, blocos de sujo, banhos, a fantasia, fregos, ranchos, grandes bailos nos grandes clubes, nos pequenos também, alegria, loucura, liberdade em geral, mas há um momento que se impõe, todo mundo se concentra na concentração das arquibancadas dentro da TV. As escolas vão desfilar, suas cores duplas ou triplas, predominam as cores azul e branco, verde e rosa, vermelho e branco, amarelo e preto, vermelho e branco e por aí fora. Espetáculo feérico, diz os locutores, plumas, paiteias, bucho, riqueza, imperador, guiaras, bandeirantes e pioneiros, princesas, orixás, bichos, bichas, machos, fêmeas, salomões e rainhas de Sabá, marajás, escravos, soldados, sóis, luas, baianas, ciganas, havaianas, todo mundo, sob o comando do ritmo das baterias e o rebolado das mulatas, porque, dizem, alguns estão no mapa. Olha aquele grupo do carro legórico ali, que coxa essa paz, e aquela passista que vem vindo, que bunda, meu Deus, olha como ela mexe a barriguinha, vai ser gostosa assim lá em casa, tesão, elas me deixam louco, bicho. Estão lendo o texto aqui da Lélia Gonzales, que a Lélia Gonzales faz essa, né, essa descrição. E lá vão elas, rebolantes, sorridentes, rainhas, distribuindo beijos como se fossem bênçãos para seus hábitos súditos, nesse férico, espetáculo. E férico vem de fé, fada, ou civilizada da língua francesa quanto de fadas. O mito que se trata de reencenar naquilo da democracia racial, é justamente no momento do rito carnavalesco, o mito é atualizado com toda a sua força simbólica. É nesse instante que a mulher negra se transforma uma única e exclusivamente na rainha, na mulata deusa do meu samba, que passa com graça, fazendo terraça, fingindo inocente, tirando o sossego da gente. É nos desfiles da escola de samba do primeiro grupo que a vemos em sua máxima exaltação. Ali, ela perde o anonimato, transfigura na cinderela do asfalto, adorada, desejada, devorada pelo olhar dos príncipes altos, loiros, vindo das terras distantes só para vê-la. Por sua vez, tentam fixar sua imagem extremamente sedutora em todos os seus detalhes anatômicos, os flashes que sucedem como fogos de artifícios eletrônicos. Ela dá o que tem, pois sabe que amanhã estará nas páginas das revistas nacionais e internacionais, vista e admirada no mundo inteiro. sem contar o cinema, a televisão, ela vai e lá vai ela féricamente luminosa, iluminada pelo férico espetáculo. Bom, fala sobre a questão da sexualização, que é o que já está descrito no Caso Grande Senzala, de Gilberto Freire. quando Gilberto Freire fala que existe uma propensão da mulher negra, da senzala escravizada ao sexo, ela tem uma aptidão maior, ela tem, como dizem, uma aptidão maior do que as mulheres brancas. O Gilberto Freire com a menina de engenho falando isso. Eu comentei com os estudantes também o seguinte, e o homem negro, o homem negro, ele é bestializado também, não é? Quando falam que o homem negro é bem dotado, é uma forma de você bestializar. Às vezes, as mulheres que falam, ah, eu adoro o homem negro, tem uma pegada, o homem negro, ele é homem, homem, o negro, não é? É avantajado, que não sei o quê, aí você fala, ah, ela não é racista, não, ela está sendo racista. Por que ela está sendo racista? Porque ela está bestializando. Ela está bestializando. Ou seja, não é um homem, é alguém, é uma fera, é um animal. É objeto. É objeto. É objeto, perfeito, é objeto, entendeu? O homem é objeto. E aqui também, a mulher é a mulher, é o objeto, não é? Olha lá, toda jovem negra que desfila no mais humilde bloco, do mais longínquo subúrbio, sonha com a passarela da Marquês da Sapucaí, pois sonha em dourado, se conta de fada, no qual a lua te beijando, fez careta, porque mulata, tu não és desse planeta. E eu falei também o seguinte, sobre um livro que eu tenho, sobre a Umbanda e o Candomblé, onde se fala da personagem da Pombagira. A Pombagira tem o lado intelectual e o lado sexual plenamente desenvolvido. Então, o que fez o Candomblé dentro do sincretismo, pela religiosidade católica, foi separar. Foi, de alguma forma, dizer que a Pombagira separou esse traço da intelectualidade na Pombagira. Ou seja, a Pombagira é a devassa apenas. e se omite à questão da intelectualidade. Que a questão sexual se complementa à questão da intelectualidade. Por quê? A sexualidade é a interação com o mundo, com energias, é a conexão com as outras pessoas, mas é a noção da cósmica até. não tem o sentido da devassidão. Isso aqui é o sentido moral, religioso, católico. O livro fala por que muitas pessoas, muitas homossexuais se encontram no Candomblé, porque ela não há essa distinção que a Igreja Católica faz da moralidade e todas essas questões. É uma... Assume uma dimensão intelectual, cosmogônica, de uma outra percepção. Então, mas você vê que o racismo é como você diz, ele objetifica, ele transforma em um objeto. Tem um ponto aí que eu estava a trazer em algum momento no texto, que a questão se a gente for pensar a origem da mulata, é o que? É o fruto da violência sexual que a mãe recebeu do seu senhor, ou até mesmo o mais recente na escritão, mas a origem mesmo ali que a gente vai pegar é a questão do fruto da violência, do abuso. Sim. Ele é do abuso, é da violência. Sim. então é uma questão que até algum ponto ela vai trazer. Então, esse aspecto que eu gostaria de trabalhar com você, por isso que eu estendi o texto, eu acho que pelo andar agora, eu, mesmo que fosse apenas um parágrafo, eu gostaria de trabalhar de um novo capítulo, porque aí dá um ineditismo na aula também, né? Juventude negra brasileira é questão do desemprego. Só um parágrafo, né? Está no capítulo a juventude negra brasileira é questão do desemprego. A colocação básica que temos de fazer para bem interligar nosso tema é a de que o capitalismo industrial monopolista impede o crescimento equilibrado das forças produtivas em regiões subdesenvolvidas. Queremos falar da problemática do desenvolvimento desigual e combinado. Nesse sentido, o Brasil não deixa de ser uma espécie de modelo uma vez que sua dependência econômica neocolonial, exportação de alimentos de matéria-prima para as metrópoles do capitalismo internacional, juntamente com a permanência de formas produtivas anteriores e a formação de uma massa marginal, caracteriza essa problemática. Três processos de acumulação qualitativamente distintos coexistem na formação econômica brasileira e dão marca de sua complexidade. Capital comercial, capital industrial, competitivo e o capital industrial monopolista. A presença desses três processos de acumulação sobre hegemonia do capital monopolista remete-nos ao fato de desenvolvimento desigual e combinado, acaba por integrar momentos históricos diversos. se colocarmos a questão da funcionalidade da superpopulação relativa, constatamos que, no caso brasileiro, grande parte dela se torna supérflua e constitui uma massa marginalizada em face do processo hegemônico. Claro, está que todas as questões relativas ao desemprego ou subemprego decidem justamente sobre essas populações. E, coincidentemente, os mais baixos níveis de participação à força de trabalho pertencem à população negra brasileira. Vale saltar ainda que esses três processos estão articulados de maneira que a manutenção de uma autonomia relativa de calma até um deles interessa ao sistema como um todo. Mas, exatamente por isso, qualquer mudança desses atores, desses setores, ameaça o sistema como um todo. E, nesse sentido, já estamos falando da questão da participação e nos colocando em outro nível das práticas sociais, ou seja, aquelas relacionadas às instâncias políticas e ideológicas que, justamente, com a economia, constituem espaço em que se deslocam os atores sociais. O privilégio racial é uma característica marcante da sociedade brasileira, uma vez que o grupo branco é o grande beneficiário da exploração, especialmente da população negra. E não estamos nos referindo apenas ao capitalismo branco, mas também aos brancos sem propriedade dos meios de produção que recebem seus dividendos do racismo. Considerado de competir no preenchimento de posições que implicam recompensas, materiais simbólicas, mesmo que os negros possuam a mesma capacitação, seus estados sempre são despavoráveis aos competidores brancos. Isso ocorre em todos os níveis de diferentes segmentos sociais. O Gilberto Freire ele dirá exatamente isso quando ele fala em democracia racial. Ele fala existe no Brasil a democracia racial, que é a miscigenação. A miscigenação. No entanto, ele fala, embora exista a mistura no Brasil, o surgimento do caboclo, do mamiluco, dessas figuras, e isso é um traço do Brasil, isso que ele vai denominar democracia racial, a miscigenação. Mas ele vai falar logo na sequência, embora haja democracia racial, isso lá no primeiro capítulo, no final do primeiro, na primeira parte que ele fala da colonização portuguesa, da vinda dos portugueses para cá. acho que na última parte dessa primeira parte, ele vai falar, embora exista a democracia racial, que é a miscigenação, essas populações miscigenadas, o poder não estará nas mãos dessa população. O poder estará na mão dos brancos. o poder, a política, o parlamento, os cargos de decisão estará na mão. Então, por isso que eu acho que quando... Acho que o termo democracia racial, ele merece toda a crítica possível, porque é um termo... O termo em si já é provocativo, como assim a democracia racial, não é? Mas, como leitor e leitor de Gilberto Freire, eu tenho que dizer que Gilberto Freire fala isso, mas somente os brancos. E aí, Gilberto Freire já detecta um problema. Detecta um problema, porque ele não se omite, ele fala está destinado aos brancos, somente. E essa massa miscigenada não caberá a eles o acesso ao poder. Mostrando a estratificação social brasileira por raça. Nesse momento que ele fala isso, ele está definindo, há uma estratificação. Ele fala, eu reconheço que há uma estratificação social. Então, essa é uma questão. Isso é algo que está desde a colônia e perdura. Recentemente, nós tivemos cotas para parlamentares políticos negros receberiam, os partidos receberiam uma verba e que foi agora que o Senado acabou. Mas que aqui dois candidatos, não vou falar o nome porque estou gravando, mas posso até falar, mas dois candidatos que estão nas pesquisas como favoritos à Prefeitura de Campo Grande colocaram imagens como pessoas negras. Mudaram para pardo. Então, ou seja, porque é uma política de cotas interessante na política para que você tenha um parlamento, para que você tenha as pessoas... E é importante que as pessoas negras detenham os cargos de comando. E o fato, por exemplo, do Congresso Nacional não ter pelo menos o equilíbrio entre pessoas negras e brancas, isso já demonstra em si um racismo estrutural. Vamos aí da cota preto e poder, vamos dizer assim, de cota preto. Eu sou preto quando convém para ser, por exemplo, um concurso de promotor, juiz, que é o que são cargos, vamos dizer assim, de poder. Eu sou preto. Fora daquela condição, eu não sou mais preto, eu volto a ser branco. Eu sou preto para ocupar, até porque para o preto realmente não ocupar aquele espaço. Por quê? Para o espaço de poder. Então, ninguém se assume como racismo, mas nós estamos observando coisas assim. E não é uma mera coincidência o fato do parlamento ser, hegemonicamente, 70%, 80% formado por senhores brancos. é a forma como a sociedade está estruturada. Então, eu queria só pegar esse capítulo aqui, Juventude Negra Brasileira, questão do desemprego, para já começar a trabalhar isso. Tá bom? Então, basicamente é isso. Vou encerrando essa aula de 22.8 de 2024. Estou aqui com o Everson. Muito obrigado, professor. Opa! Fazer essa retomada para poder interar. Maravilha! Ela está gravada e vai ser disponibilizado no grupo. Estará à sua disposição e dos outros alunos que não vieram, que foram no Congresso e na Áudio. No evento da UPU. É isso daí. Muito obrigado.